Uma Certa Noite No tempo da minha memória encontrei momentos de felicidade E então pedi a um grande pioneiro pra que musicasse os versos que fiz Os lindos acordes no seu ponteado me acompanharam na evocação Fizeram dueto com minhas palavras completando assim minha inspiração A viola me acompanha nas palavras que eu canto É com ela que eu espanto as mágoas do coração A viola é instrumento feito de aço e madeira É a grande companheira nas horas de solidão Lembrei da infância e da juventude Das festas na roça, bailes no terreiro Luz e lampião clareando a noite E o meu cavalo velho companheiro Tervece na praça nos fins de semana E o povo no largo da igreja matriz O bar da esquina ponto obrigatório Dos velhos amigos em reunião Só hoje a lembrança me traz o passado E o meu pensamento traz recordação A viola me acompanha nas palavras que eu canto É com ela que eu espanto as mágoas do coração A viola é instrumento feito de aço e madeira É a grande companheira nas horas de solidão O bar daquina ponto obrigatório É o meu caminho que aço e madeira